gravando. Danilo e Cristóvão, vocês vão se casar? Que bom que vocês vivem nessa época, não é? Uma época mais pra frente, onde as coisas são mais aceitas, onde você tem a possibilidade de fazer o que quer. Eu desejo que vocês sejam muito, muito felizes e que morram bem velhinhos juntos.